Para mostrar através daquela situação, qual é o sinal de Deus que está sendo colocado na nossa família. Por isso vamos rezar juntos, a vocação sacerdotal, a vocação familiar, a vocação da vida ao nosso Deus. Recemos por todas as famílias hoje, por esta alegria, casal do Lula de Prato, Cláudio, Denise e suas famílias, lembrando todos os casais que renovam hoje o seu compromisso diante do Deus da Eucaristia, na palavra que é salvação. Recemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santo e Cato seja o vosso nome, Venha a causa do vosso querido, Seja o que é o vosso caralho, Assim, na terra, como o Senhor, Como o nosso caralho de Deus, Que é o pai das nossas fortes, Assim, como o nosso caralho de Deus, Não nos deixe de ser caralho de Deus, Amém! Nós tivemos com as contadas, que nós vamos rezar uma população muito forte, que nos livra do perigo, do pecado, Sempre, quando estamos sendo levados, Protegidos e orientados pela misericórdia do Senhor. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, E protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, Aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vossa é a Cristo que vem agora, A família precisa de paz. Se pode vir, Se a mulher não tiver essa paz, Jesus, o coração, E calurando, Eu tenho hoje essas duas vidas maravilhosas, Bonitas, Que estão no caminho de Deus, Mas toda a família também. É preciso poder a paz. É preciso ir adiante. E nunca, nunca, nunca desistir. Sempre ir adiante. Assim como Jesus, Luz que funciona, A cantarmos em direção à salvação. Vamos acolher a paz de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Diz certos aos nossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não o direito dos nossos pecados, Mas a fé é veneno do nosso Cristo, A paz e o nosso Cristo, A paz e a humanidade, Forte e o seu Cristo, Com o Pai, E o Espírito Santo, Amém. Vou pedir agora, Na hora que eu falo, Abraço para a paz, Que a família que está hoje na humanidade, Dia da família, Dia do sacerdote, O sacerdote é de retirar a família, É entregue com o ação, O próprio Deus. Eu poderia sentar, Descassar esse peito, Remove-se com o compromisso de amor, É com vocês, Meus amigos, E claro, Se cumprimentem, A paz do Senhor, E seja sempre convosco, O amor de Cristo, Saudemos, Na paz do Salvador. Amém.